Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre soluções de problema. O vídeo anterior passamos aí sobre como restaurar o PC em soluções de problema. Hoje a gente vai fazer a restauração de sistema, que é completamente diferente. E para a gente chegar nessa tela de recuperação de sistema, opções avançadas, a gente vai ter que pressionar a tecla F8 do seu teclado quando iniciar o sistema, ou outra opção de Shift mais a tecla F11, ou se o seu Windows estiver em execução abrindo ainda, você pressiona a tecla Shift do teclado e clica em reiniciar sem soltar a tecla Shift, que vocês vão para a tela de opções avançadas do Windows. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, nosso canal sempre trazendo dicas para vocês aí. Essa semana e semana passada foi tudo sobre soluções de problema, dúvida ou pergunta na parte de baixo do comentário. Estamos tentando ajudar vocês a recuperar o Windows de vocês, o 7, o 8 ou o 10. Ok, pessoal? Então vamos embora. Fazendo esses procedimentos que eu expliquei para vocês aí, vamos chegar nessa tela de opções avançadas. Vamos embora, pressionando a tecla F8 ou Shift e F11, ou você pressionando as teclas Shift do seu teclado e reiniciando. Então chegamos nessa tela, escolhe uma opção, tá? Nós vamos aqui, ó, solução de problema. Clicando nela. Na passada nós fizemos essa aqui, né? Restaurar o PC. Hoje a gente vai estar vindo nessa aqui, opções avançadas. A gente vai estar clicando aqui, pessoal, em restauração do sistema, tá? Que a gente vai fazer isso aqui hoje. Temos aqui também reparo de inicialização, que já passamos em vídeo para vocês. Prontos de comando que já passaram para vocês. Configuração de inicialização. Recuperação da imagem do sistema. E atualizar. Então chegando nessa opção aqui de reparo do Windows, né? A gente vai clicar aqui em solução de problemas. Em solução de problema, a gente fizemos lá no vídeo passado, essa aqui, né? Restaurar o PC. A gente vai vir hoje aqui em opções avançadas. Onde opções avançadas, nós temos várias funções aqui. Cada uma é para cada um caso, tá? Já fizemos vários vídeos sobre reparo de inicialização. Sobre prompt de comando. Sobre configuração de inicialização. Sobre recuperação da imagem do sistema. Sobre desinstalar atualizações. E hoje nós vamos clicar aqui, ó. Nossa solução de problema. Vamos tentar ajudar vocês aqui em restauração do sistema. Vamos dar um clique. Que seu PC ou notebook, ele vai ser reiniciado. E ele vai vir para a primeira fase de configuração para a gente prosseguir. Ele vai passar pelo logo aí da sua placa mãe, do computador, notebook. E parece que está iniciando o sistema, mas ele está vindo para a página de restauração do sistema. Vamos aguardar. Já chega chegando no nosso canal, pessoal. Se inscrevendo, soltando o like e deixando suas perguntas e dúvidas aí na parte do comentário. Então, pessoal. Chegamos aqui na função de restauração do sistema. A gente vai estar escolhendo aqui uma função aqui, né? Uma conta, no caso, né? No caso, eu só tenho uma conta. Vamos clicar aqui nessa conta. Restauração do sistema aqui. Se você tiver uma senha, pode inserir a tua senha aqui. Caso você não tenha, você clica aqui em continuar. Olha só a informação que ele deu, pessoal. Restaura arquivos e configuração do sistema. Ele está informando aqui que não há ponto de restauração criados na unidade do sistema do computador. Para criar um ponto de restauração, aba proteção do sistema, tá? Aqui embaixo ele vem dizendo mais alguma coisa. Nesse caso aqui, pessoal, ele já está dizendo para a gente que não há condições de fazer essa restauração. Tá? Então, a gente tem que ficar conformado, sabendo que o Windows não vai conseguir fazer. A gente vai ter que entrar em outras opções, então. A gente vai clicar aqui em cancelar, que ele vai dar outras formas para a gente tentar conseguir. Então, voltando para a tela, a gente vai ter que clicar em soluções de problema. Então, a gente vai ter que fazer opção aqui, ó. Reparo de inicialização. Corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Vamos clicar nessa função aqui. Então, tá aqui, ó. Diagnosticando o PC. Ele vai ver as condições que o Windows está para poder fazer essa correção. Ó. Reparo de inicialização, tá? Tá dizendo aqui, reparo de inicialização. Não pode reparar o seu computador. Pressione a opção avançada para tentar reparar o computador e desligar. Tá vendo aqui? Então, você clica em opções avançadas de novo. Até ele dar uma opção para você tentar resgatar o seu Windows. Vamos aqui, ó. Clicar em solução de problema de novo. Opções avançadas. E vamos vir aqui, ó. Em configuração de inicialização. Vamos clicar aqui. Configuração de inicialização. Tá vendo aqui, ó. Reiniciar. Que ele vai trazer os modos para a gente, tá? De inicialização. Reiniciando. Ele vai vir para outra página de novo. Isso aí é meio chatinho, pessoal. Fazer que você tem que ir tentando até que o Windows consiga fazer para você. Então, tá aqui, ó. Configuração de inicialização. Tá informando aqui embaixo, aqui, ó. As opções. A1, habilitar depuração. 2, habilitar logo de inicialização. 3, habilitar vídeo de baixa resolução. 4, habilitar modo de segurança. 5, habilitar modo de segurança com rede. Vai por aí e fora, tá? A gente vai clicar no teclado, então. A tecla F4. Que a gente vai habilitar o modo de segurança. Clicando a tecla F4. Ela vai jogar a gente para o modo de segurança, tá? Do Windows. Caso você não consiga essas funções, você vai ter que formatar o seu notebook ou computador, tá? Caso tenha arquivo, vocês podem tentar usar o programa chamado Raris Boot. Que pelo Raris Boot... A pessoa tem que ter uma noção grande de informática que para usar o Raris Boot. Mas... Você consegue resgatar os seus arquivos todos do computador do notebook. E depois você ir lá e formar com o seu PC. Então, tá aqui. O Windows informou pra gente que conseguiu abrir aqui o modo de segurança. É sinal que o Windows conseguiu abrir, né? No modo de segurança. Onde você pode até fazer o uso dele aqui por dentro, assim, rapidamente, de alguma coisa. Você tá com acesso agora às suas informações do Windows. Basta somente aqui, você pessoal, clicar agora aqui, ó. E reiniciar o PC. Que vamos ver se o teu Windows vai abrir conforme o meu vai abrir aqui, ó. Cliquei em reiniciar o PC. Vamos ver se ele vai obedecer. Vamos ver se o Windows vai abrir normal. Tá carregando o logo. Aí, pessoal, você vai ter que ir tentando outras formas, entendeu? Até... Só acompanha nossos vídeos do nosso canal que vocês vão ver que cada um é uma forma diferente, mas a gente sempre tá explicando pra vocês, pra vocês tentarem corrigir aí e resgatar o sistema operacional de vocês. Vamos ver se o meu Windows vai abrir aqui agora. Tá carregando a casa. Então tá aí, pessoal. Então, o meu Windows aqui foi inicializado com sucesso, tá? Espero que vocês consigam também aí, que isso aí é muito chato, tá? É muito chato pra poder fazer, que dá muitos erros. e a pessoa, às vezes, desiste. Mas digo pra vocês que não desiste, não, tá? Que uma dessas formas aí você vai conseguir resgatar o sistema de vocês. A mãe volta com a dica de tecnologia. Um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.